Olá! Alto e imponente, difícil não notar a presença. É o Banco Central o guardião da nossa moeda. Há mais de cinco décadas, a instituição atua no controle da inflação, na definição da taxa de juros e na fiscalização dos bancos. A atuação do Banco Central é o nosso assunto hoje. Fique com a gente. O NBR Entrevista começa agora. Nosso convidado é Isaac Sidney, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central. Olá, muito obrigada por receber a nossa equipe. Muito obrigado, eu que agradeço. Bem, antes da nossa conversa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do Banco Central na reportagem da TVNBR. Imagine, hoje em dia, tentar pagar uma compra sem utilizar dinheiro. O senhor me dá duas dúzias aqui por essa caneca? Não, aí você vai precisar comprar mais quatro canecas dessas para levar mais um pouquinho. Pagamento é só dinheiro. Troca? Não tem. Não tem como. É o dinheiro que move, não tem como a gente só tocar por mercadoria. Determinar quanto custa um bem, seja ele um produto ou um serviço, ficou mais fácil depois que a sociedade criou um sistema de valor único, o dinheiro. Ao longo da história, o dinheiro já passou por muitas transformações. No Brasil, por exemplo, a primeira moeda era cunhada em ouro e prata. E a quantidade existente no mercado, nas mãos das pessoas, variava pouco. As moedas de metal, metal precioso, normalmente eram as moedas que eram o padrão monetário. Então, eram tantos gramas de ouro, era uma moeda de ouro, tantos gramas de prata, era uma moeda de prata. A partir do século XIX, foi surgindo, na verdade um pouco antes, já no século XVIII, mas foi surgindo o papel moeda. Aqui nas fábricas da Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, é onde as células brasileiras são impressas e as moedas punhadas. Mas quem define a quantidade da produção é o Banco Central, que é responsável também por colocar esse dinheiro em circulação. A ideia de Banco Central, ela remonta a um passado muito distante. Começou com o Banco da Suécia, em 1750, depois o Banco da Inglaterra, Banco da França, com o Federal Reserve dos Estados Unidos. Então, é uma ideia antiga, é uma ideia de disciplina do sistema financeiro e uma instituição com poderes para exercer essa função. No Brasil, o Banco Central passou a existir só em 1965. Antes disso, foi criada em 1945 a Superintendência da Moeda e do Crédito, o primeiro órgão brasileiro a tratar exclusivamente da oferta de moeda e crédito no país. Bem, então a Sumoc, Superintendência da Moeda e do Crédito, foi o embrião do Banco Central que a gente conhece hoje? É verdade. O Banco Central tem a sua criação vinculada à criação da Sumoc. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo. A criação do Banco Central também tem uma vinculação com a Casa da Moeda do Brasil, ali no século XVII, em 1694. Por quê? Porque foi quando ocorreram as primeiras cunhagens das moedas brasileiras, quando ainda circulavam moedas estrangeiras no Brasil. Mas também é bom lembrar que em 1808, com o ano da criação do Banco do Brasil, também temos o embrião do Banco Central. Porque o Banco do Brasil foi criado com um papel misto de banco comercial e também de banco dos bancos. Depois, à frente, é que veio em 1945 a criação da Sumoc, fazendo o papel de autoridade monetária e também o papel de controlar o mercado financeiro. E aí sim nós temos um embrião verdadeiro do Banco Central e um papel de transição, preparando o terreno para a criação do Banco Central, que aconteceu em 1965, quando se deu efetivamente a criação da instituição Banco Central do Brasil. Então podemos dizer, sim, que o embrião principal de criação do Banco Central foi a Sumoc, a superintendência do crédito, da moeda do crédito. Inicialmente, então, a sede era no Rio de Janeiro e um tempo depois veio aqui para Brasília. É verdade. Nos dois primeiros anos, após a criação, o Banco Central teve sua sede funcionando no Rio de Janeiro. Logo depois veio para Brasília, funcionou em cerca de 12 prédios. Depois houve a construção do edifício Sede, que completou 35 anos no dia 8 de setembro. E, portanto, desde então funciona no único prédio aqui em Brasília, na capital. Bom, quando a gente pensa em banco, logo vem à cabeça da gente dinheiro, né? Onde é que o Banco Central se encaixa nesse contexto? Eu diria em tudo, praticamente. Por quê? Porque o Banco Central é quem tem a responsabilidade de emitir o dinheiro. O Banco Central, em nome da União, tem essa competência, essa previsão é constitucional. E também porque o Banco Central é o responsável pela administração de todo o meio circulante. Então, o dinheiro que circula é o Banco Central que emite. O dinheiro que é administrado pela rede bancária também é o Banco Central quem administra. Então, há uma relação direta do Banco Central com o dinheiro. E também porque o dinheiro que é concedido por meio do crédito é o Banco Central quem regula e que supervisiona o sistema bancário. Portanto, há uma relação direta do Banco Central no contexto do dinheiro. Então, o Banco Central tem tudo a ver com o dinheiro. E quais são as outras atribuições do Banco Central? São muitas outras. O Banco Central, além de ser o regulador bancário, o supervisor bancário, o Banco Central é quem conduz a política cambial, a política monetária do país. O Banco Central, portanto, tem um conjunto de atribuições bastante vasto. O Banco Central, então, conduz toda a política macroeconômica no que diz respeito à área monetária, à área cambial, à supervisão bancária, à regulação bancária e também à parte de regimes especiais. Também tem a administração do meio circulante, a administração das reservas cambiais no exterior. Tem também a administração do sistema de pagamento brasileiro. Enfim, há um conjunto de atribuições bastante significativo que o Banco Central exerce no país. Bem, o que significa ter um sistema financeiro sólido? A gente escuta muito essa expressão, né? Sistema financeiro sólido. O que é isso na prática? Na prática, é ter um sistema financeiro que tenha níveis adequados de solidez, de liquidez, de provisões, de capital. É ter um sistema financeiro que suporte testes periódicos de estresse. É ter um sistema financeiro que resista a crises, a choques internos, a choques externos. É ter um sistema financeiro nacional que opere de forma não temerária, de forma não fraudulenta. É ter um sistema financeiro nacional que seja capaz de resistir. Ou seja, um sistema financeiro nacional que, diante de desafios, diante de situações adversas, ele consiga efetivamente suportar intempéries, consiga resistir a situações de crise, a situações imprevistas. Esse é um sistema financeiro sólido. E o Brasil tem um sistema financeiro como esse. Bom, aproveitando então esse gancho, a crise internacional de 2008 deixou muitas sequelas, cicatrizes e tem reflexos até hoje. Enfim, foi um grande teste para nós? Mas o sistema financeiro estava bem preparado. O Brasil tinha feito seu dever de casa. A essa altura, em 2008, 2009, o Brasil já tinha efetivamente cumprido aquilo que as recomendações internacionais já indicavam para o mundo inteiro. Naquele momento, o sistema financeiro já se apresentava sólido, robusto, com níveis adequados de liquidez, de provisões, com níveis adequados de eficiência, de eficácia. Portanto, foi possível absorver a crise, os efeitos negativos da crise. Do ponto de vista do sistema financeiro nacional, nós tivemos toda a condição de suportar. Tínhamos limites adequados de compulsório. O Banco Central do Brasil, portanto, conseguiu prover liquidez necessária e o Brasil suportou, do ponto de vista do seu sistema financeiro nacional, a crise de 2008, os choques internos e externos e conseguimos passar naquele grande teste que foi a crise de 2008. Cicatrizes ficaram, as sequelas ficaram, mas conseguimos suportar de forma tranquila, digamos assim. E o que você aprendeu dessa experiência? O que aprendemos é que é necessário cumprir com regras prudenciais, é necessário seguir efetivamente as recomendações internacionais, é necessário se precaver, é necessário ter regras preventivas, é necessário ter um sistema financeiro nacional que suporte e consiga resistir a momentos como esses para poder realmente enfrentá-los. Bom, fala-se muito em autonomia do Banco Central. Como é que é hoje e o que seria essa autonomia na prática? A autonomia é, de fato, uma variável muito importante em matéria de Banco Central. Por quê? Porque é fundamental que o Banco Central consiga ter liberdade para usar os instrumentos técnicos enquanto autoridade monetária e enquanto autoridade que zela pela estabilidade financeira. O Banco Central do Brasil já tem autonomia técnica operacional na prática, mas precisa ter autonomia formal, autonomia jurídica, aquela autonomia que é garantida, assegurada por lei. Isso é fundamental. É fundamental para coordenar e diminuir as expectativas dos agentes econômicos no que diz respeito à inflação. É fundamental para reduzir o risco do país, os prêmios de risco. É importante para aumentar a confiança dos agentes econômicos. Também é importante para que possamos ter um aumento das expectativas no que diz respeito a taxas de crescimento. Tudo isso é fundamental. Há estudos nesse sentido que quando você tem um país com autonomia do Banco Central formal, isso é fundamental para essas variáveis. O Banco Central precisa dessa autonomia formal. Eu sou um daqueles que com muita segurança defendo essa autonomia formal. O Banco Central, por meio dessa atual diretoria, tem defendido isso. Nós temos tido o respaldo do governo e temos segurança de que vamos encontrar um caminho fértil para avançarmos nesse sentido. Qual é a importância do Banco Central para a sociedade brasileira? Essa importância é, na verdade, ter uma entidade essencial para o controle da inflação. Isso é fundamental, isso é importante, que é garantir o poder de compra da moeda, de um lado, e de outro lado também garantir um sistema financeiro que seja sólido, que seja eficiente e que possa garantir a estabilidade financeira. Isso é de fundamental importância para toda a sociedade. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente continua. Vamos agora fazer um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com Isaac Sidney, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central. E uma das missões do BC, o Banco Central, é controlar a inflação. Vamos a mais uma reportagem da TV NBR. Até hoje, ao fazer compras no supermercado, José Antônio não se esquece da remarcação de preços na década de 80. Inflação altíssima, o produto chegava toda hora, era remarcado. Os preços podiam mudar num piscar de olhos. Aqui, por exemplo, esse feijão, pego aquilo e tá com esse preço. Chegava lá e já queriam cobrar outro. Acontecia isso também. A inflação era tão alta na década de 80, chegando a quase 2 mil por cento ao ano, no fim de 1989, por exemplo, que a população vinha ao supermercado e tinha um comportamento que não é visto mais hoje. As pessoas compravam a maior quantidade de produtos possível. A meta era estocar mercadorias como o macarrão, por exemplo, em casa. Já que, no outro dia, o mesmo produto tinha um valor bem mais elevado. Ou seja, o dinheiro valia cada vez menos. O mais prejudicado é o que menos ganhava. Às vezes, inclusive, sem tendo acesso a um banco, ele via literalmente o dinheiro virando pó. Ou seja, em um mês, o dinheiro que ele recebia de salário perdia 30%. Uma função do Banco Central é controlar a inflação, que ocorre quando a procura por um produto é tão grande que o preço aumenta ou quando o dinheiro perde o valor. Para enfrentar a desvalorização da moeda, foram lançados cinco planos econômicos entre 1986 e 1993. Planos Cruzado, Bresser, Verão, Color 1 e Color 2. E cinco moedas diferentes estiveram em circulação. Em 1993, por exemplo, o salário de um trabalhador variou em cinco meses, de mais de 12 milhões para 33 milhões de cruzeiros. Mas foi só em 1994, com o Plano Real, que a economia se estabilizou e a inflação foi controlada. Passou, neste ano, de 780% no primeiro semestre para 18% no segundo semestre. Alguns fatores contribuíram decisivamente para o sucesso do Plano Real. O primeiro deles é que os fluxos de capitais internacionais tinham voltado a correr para a América Latina. Estavam todos ansiosos para voltar a emprestar para o Brasil projetos novos, economia emergente, essa coisa toda. O segundo fator importante foi a URV. A URV que foi uma forma de dolarização disfarçada, porque a lei impedia, mas era preciso fazer alguma forma de dolarização para que os preços relativos convergissem. Em julho de 1999, foi implantada uma meta de inflação que deve ser alcançada pelo Banco Central. Para medir a variação de preços e verificar se a meta é atingida, foi estabelecido o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para deixar os empréstimos mais caros, as dívidas menos atraentes, incentivar a poupança e segurar o consumo, também foi criada, em 1999, uma taxa de juros, a Selic. Além de controlar o aumento dos preços, os juros têm outra função na economia. São utilizados como referência para qualquer operação. Quando fazemos um empréstimo, um financiamento, para comprar um carro ou um imóvel, a dívida é dividida em parcelas. E sobre essas parcelas existem juros. É por isso que a taxa chama tanto a atenção do mercado e dos consumidores. E é aqui, nesta sala, que a cada 45 dias, os juros são definidos pelo presidente e pelos diretores do Banco Central. Mas o Banco Central não usa os juros de forma automática. Tudo depende do comportamento da inflação. Por exemplo, teve um aumento dos preços agrícolas em 20%. Porque lá fora teve um problema de safra, etc. Isso é um choque que os economistas chamam de choque de oferta. O Banco Central não tem o que fazer contra esse choque. O que ele pode fazer é não deixar esse choque se propagar. Bem, para nós consumidores, para nós cidadãos, inflação é quando o nosso dinheiro perde o poder de compra. Para você que é técnico, que é especialista da área, explica para a gente o que é inflação e o que é que causa. É isso mesmo. Não há muita diferença do ponto de vista técnico, não. Mas é um fenômeno econômico que acaba por deteriorar o valor da moeda. Que acaba efetivamente, de forma generalizada e persistente, atingir o preço das coisas. Portanto, é um fenômeno econômico que acaba por atingir uma das funções essenciais da moeda, que é a reserva de valor. Bom, e qual é a diferença, qual é a relação que existe entre a taxa Selic e a inflação? É uma relação que, na verdade, o Banco Central acaba utilizando a Selic, que é a taxa básica de juros, como instrumento de política monetária para controlar a inflação. Então, a Selic nada mais é do que um dos instrumentos, na verdade, é o principal instrumento de política monetária de que se vale o Banco Central do Brasil para efetivamente buscar atingir e cumprir as metas de inflação que são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. É uma taxa básica de juros, é uma taxa de referência. E o Banco Central fixa essa taxa procurando exatamente influenciar as taxas de juros que são praticadas no mercado. Portanto, há uma relação direta entre a taxa Selic e a inflação, por meio da qual o Banco Central procura efetivamente atingir e cumprir as metas de inflação. É aquilo que vocês chamam de remédio amargo? Ou seja, você vai elevar os juros para poder frear o consumo? Seria isso? Existe essa relação, sim. Existe essa comparação. Quando você tem uma inflação mais elevada, o Banco Central acaba por aumentar a taxa Selic, exatamente visando fazer com que o consumo possa ser um pouco mais refreado. Ou seja, visando diminuir a circulação do dinheiro, visando reduzir a concessão de crédito e, com isso, diminuir o consumo. De outro lado, quando você tem uma inflação que está menor, o Banco Central procura também calibrar a taxa Selic para poder aumentar a circulação do dinheiro, aumentar a concessão do crédito e também fomentar o consumo. Existe essa relação direta, de tal sorte que tudo isso é avaliado de forma técnica para que o Banco Central, por meio de sua diretoria, por meio do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, possa efetivamente usar a Selic como instrumento de política monetária. Mas há essa relação mesmo. É um remédio amargo, mas é um remédio que cura a inflação. E como é que funciona esse mecanismo de metas de inflação? Esse é o mecanismo por meio do qual o Banco Central persegue uma meta de inflação. Ou seja, o Banco Central tem que cumprir uma meta. Quem fixa essa meta é o Conselho Monetário Nacional. Esse regime existe desde 1999, ali no final do segundo mandato do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A maioria dos países desenvolvidos já tem esse regime de metas. É um regime, portanto, por meio do qual há um limite de inflação a ser alcançado. E o Banco Central persegue esse limite. Portanto, é um regime de metas para a inflação, com bandas de teto e de piso a ser seguido pelo Banco Central. E o Banco Central tem de perseguir, tem de alcançar essa meta. E se não conseguir fazê-lo, precisa justificar a sociedade por meio de uma carta aberta, dirigida ao ministro de Estado da Fazenda. Bom, tomando como base o nosso histórico, qual a importância, então, desse mecanismo para a nossa economia? É fundamental. Tem alguns dados que eu acho interessante compartilhar. O Brasil teve vários planos econômicos. O Plano Bressa foi implementado em 1987. Um mês antes do Plano Bressa, a inflação mensal analisada era de 930%. Em 89, quando foi implementado o Plano Verão, a inflação mensal analisada chegava a 2.000%. Em 90, um ano depois, o Plano Colo I, a inflação mensal analisada chegava a 87.000%. Algo inimaginável para os dias atuais. Um ano depois, em 1991, o Plano Colo II, a inflação mensal analisada já chegava a 600%. E o Plano Real, que foi o último dos nossos planos monetários, quando ele foi implementado, em junho de 1994, a inflação mensal analisada era de 10.500%. Jamais se percebeu algo depois do regime de metas de inflação. Então, isso por si só mostra a importância de um regime de metas de inflação para qualquer país. Sobretudo para um país como o Brasil, que até hoje se ressente de uma cultura inflacionária. Portanto, é um regime importantíssimo para o Brasil. Bom, mudando um pouquinho de assunto em relação à inclusão bancária, qual é o papel do Banco Central, enfim, nesse tema? O que já se avançou nos últimos anos? O Banco Central tem dado uma contribuição que eu considero efetiva nisso. Por meio de programas de inclusão financeira, de educação financeira, mas também tem avançado no âmbito regulatório, procurando diminuir o custo de observância, procurando políticas que procurem diminuir o custo do crédito, o custo do spread bancário, e também efetivamente buscando uma política que acabe por permitir não só o acesso, mas o uso e a qualidade dos serviços e dos produtos aos cidadãos clientes do sistema financeiro nacional. É um desafio, não é algo que se consegue obter efetivamente no curto prazo. E também outros atores precisam ser envolvidos nisso. O próprio sistema financeiro nacional precisa ser envolvido nisso. E o Banco Central tem procurado adotar uma política nesse sentido. Bom, o senhor citou educação financeira e esse tema está diretamente ligado à questão da inclusão bancária, né? Está, educação financeira matemática que tem ocupado espaço no âmbito do Estado. Não é algo que é específico do Banco Central, mas está ligado ao Banco Central na medida em que o Banco Central é o regulador bancário e é os previsores do Banco Financeiro Nacional. Atualmente existe um MIT, que é o Comitê Nacional de Educação Financeira, que é o CONEF, e neste ano o Banco Central está presidindo, há uma presidência rotativa desse comitê. É integrado por 10 instituições entre entidades públicas e privadas. Existem programas que são transversais e também programas que são setoriais. No âmbito desses programas setoriais, o Banco Central tem desenvolvido um programa de cidadania financeira. Temos, por exemplo, um portal na internet, que é o portal da cidadania financeira. Oferecemos cursos de gestão financeira, de finanças pessoais. Já conseguimos qualificar mais de 30 mil cidadãos nesse curso e temos procurado fomentar uma cultura de hábitos de poupança e também de uso responsável do crédito. Isso é muito importante, essa cultura precisa efetivamente pegar no Brasil. É importante que nós consigamos fomentar essa cultura de finanças pessoais, de hábito de poupar, de uso responsável do crédito e muitos atores precisam se somar a nós nesse sentido. Políticas públicas precisam ser implementadas no Brasil para que realmente consigamos somar e conjugar esforços nesse sentido. E para mudar a cultura eu acho que tem que começar cedo, por exemplo, nas escolas. Sem dúvida. Programas transversais de educação precisam ser implementados e o Ministério da Educação precisa ser um grande parceiro também nesse sentido. Bom, para a gente encerrar, quais são os desafios do Banco Central? Os desafios são enormes, mas eu preferiria concentrar no desafio que deve ser o principal de todos. O Banco Central precisa ser um sentinela da inflação. O Banco Central precisa efetivamente ser o curador, o tutor, o guardião da moeda. O Banco Central precisa diuturnamente não hesitar no combate intransigente da inflação. Esse deve ser o desafio permanente do Banco Central do Brasil. Essa é a sua missão, controlar a inflação de forma absolutamente obstinada. O Banco Central precisa cumprir essa missão. E a par disso, o Banco Central precisa se voltar para manter o sistema financeiro sólido e eficiente. Essa é a missão, esse é o maior desafio do Banco Central. Controlar a inflação e manter o sistema financeiro sólido e eficiente. Esse é o desafio constante do Banco Central. Tá certo, então agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bem, outras informações então no site do Banco Central. E para rever o programa é só entrar no canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E para rever o programa é só entrar no canal da TV NBR. E para rever o programa é só entrar no canal da TV NBR. E para rever o programa é só entrar no canal do Brasil. Obrigado.